Pacientes com síndrome de Jogren muitas vezes possuem a indicação técnica do uso de um medicamento conhecido pelo nome de rituximab. É um medicamento aprovado pela Anvisa no Brasil já há muitos anos, mas que não consta da bula do rituximab a indicação técnica para tratamento da síndrome de Jogren. Contudo, será que é possível exigir da cobertura do plano de saúde o uso de rituximab para tratar um paciente com síndrome de Jogren mesmo tendo uma indicação fora da bula aprovada pela Anvisa? Note, muitas das vezes os planos de saúde confundem, vamos assim dizer, um tratamento off-label, um tratamento que a indicação técnica não está na bula, com um tratamento experimental. Mas será que é possível confundir uma coisa com a outra? O que será que separa uma coisa com a outra e mais do que isso? Será que, a despeito de não estar na bula, existem, por exemplo, pareceres de órgãos da própria justiça que validaram a indicação médica de rituximab para pacientes com síndrome de Jogren? Eu vou explicar e vou mostrar isso para vocês agora. Me acompanhe. Olha, eu vou mostrar para vocês agora um parecer técnico, por exemplo, que foi elaborado para um processo judicial e que, na prática, sustentou a indicação do rituximab para essa doença. Vamos lá, me acompanhe. Olha, o uso de rituximab ao caso foi considerado como sendo favorável e a conclusão foi de que a medicação solicitada apresenta estudos com potencial eficácia em pelo menos um dos desfechos sistêmicos analisados. No caso concreto, a paciente havia sido tratada com hidroxploroquina e tinha tido um efeito colateral. E, claro, os exames dela demonstravam aí a evolução do caso. Olha, então, é plenamente possível que um médico faça a recomendação de rituximab ao caso, por exemplo. Não existe nenhum problema e a gente não pode considerar o uso de rituximab ao caso como um tratamento experimental. Por quê? Porque experimental é aquilo que não tem qualquer evidência científica. Se é experimental, significa dizer que a ciência não valida a indicação técnica, o que a gente viu que não é o caso concreto, já que, neste caso especificamente, existe, sim, indicação técnica que suporte o uso de rituximab. É, Elton, mas o meu plano de saúde continua fazendo a recusa do fornecimento de rituximab. O que eu faço? Bom, vamos lá. Você pode, por exemplo, primeiro compartilhar esse vídeo com o seu médico e pedir que ele faça aí um bom relatório clínico justificando o porquê que o rituximab é tão relevante ao seu tratamento. Eu gostaria muito que esse relatório explicasse algumas questões. Por exemplo, né, quais são os tratamentos que você já fez? Se você respondeu ou se você não respondeu? Por exemplo, quais são os estudos técnicos científicos, ele pode colocar no rodapé, que suportam o uso de rituximab ao seu caso? E eu também gostaria que esse relatório médico respondesse uma pergunta. Quais riscos você corre se não fizer o uso do rituximab? O que pode acontecer com você se você não usar esse medicamento, por exemplo? Eu acho que isso é bem relevante estar dentro de um relatório médico. Dentro, então, com um relatório médico como esse, você pode, sim, solicitar a reanálise do seu plano de saúde. É seu direito fazer essa solicitação. Se seu plano de saúde, ainda assim, mantiver a recusa, o que você pode fazer também? Você pode ir lá fazer uma denúncia na INS. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu não acredito que a INS vai ser capaz de te ajudar numa situação como essa. E por quê? Porque a posição clássica, histórica da INS, inclusive é o que diz a própria, uma regrinha da INS, é que se o tratamento não consta da bula, se ele é off-label, ela equipara equivocadamente, grosso modo, ela equipara equivocadamente a um tratamento experimental. Então, você pode reclamar na INS porque é seu direito assim fazer, mas eu não acredito que isso vai resolver, uma vez que a INS só fiscaliza as regras que ela mesma edita. Então, se você está reclamando na INS sobre uma questão que está contrária à regra que ela editou, não me parece que a INS vai resolver. Aí você pode me perguntar, Mas, Elton, se está em desacordo com a regra da INS, por que a justiça poderia me dar esse direito, por exemplo? Olha, a justiça pode me dar esse direito porque, primeiro, a lei diz algo que... E a lei é maior do que a regra da INS. A lei diz que, mesmo fora do rol, mesmo fora da regra da INS, se o tratamento tem evidência científica que suporte a indicação ao seu caso, é um dever da operadora de saúde fazer a cobertura. Então, a lei é sempre maior do que a regra da INS. Se houver um conflito entre a regra da INS e a lei, vale a lei e não vale a regra da INS. Ok? Isso a gente chama de princípio da hierarquia de regras, hierarquia de normas. Uma norma inferior respeita a regra que é superior e a lei aprovada pelo Congresso é superior às regras editadas pela INS. Então, se isso acontecer no seu caso, o que vai acontecer provavelmente é que você vai ter que procurar um advogado especialista em ação contra plano de saúde para poder analisar o seu caso e para poder aí usar desses estudos técnicos científicos. Os estudos técnicos, por exemplo, que foram usados em outros processos para essa mesma doença. Estudos técnicos científicos que constam em boas plataformas, em que hoje os escritórios de advocacia muitas vezes pagam para ter acesso a essas plataformas, a fim de juntar os estudos ao seu caso. Tudo isso é bem importante, tudo isso é bem relevante à sua situação técnica. Ok? Elton, mas e se, por exemplo, a operadora de saúde mantiver a recusa, a INS, isso não vai demorar muito tempo? Não necessariamente, porque dentro dessas ações judiciais, elas costumam ser movidas, por exemplo, com o que a gente chama de pedido de liminar. Então, a justiça pode fazer uma apreciação rápida, dentro do caso, ela pode analisar rapidamente isso, a fim de poder dizer se liminarmente ela vai conceder o fornecimento desse medicamento a você. Liminar é só uma decisão provisória, que depois um advogado vai ter que trabalhar longamente nesse processo para transformar a decisão liminar em uma decisão definitiva. Mas a boa notícia é que, como eu falo aqui, como professor de pós-graduação, eu leciono em importantes pós-graduações do Brasil, eu leciono, por exemplo, na USP de Ribeirão, eu leciono lá na cadeira de direito médico, na pós-graduação de direito médico hospitalar, leciono na Escola Paulista de Direito em São Paulo, leciono também em Recife, e dentro desses centros, por exemplo, posso dizer a você que existem advogados que se formaram ali, que estão absolutamente preparados para lidar com casos semelhantes a esse. Com casos, por exemplo, de tratamentos ou de medicamentos off-label que balizam a indicação técnica ao seu caso, ok? Então, assim, procure sempre conversar com profissionais especialistas que estudaram, que sabem fazer essa discussão, que vão apenas, que vão lutar não apenas para conseguir eliminar, mas que vão depois muito cuidadosamente e profissionalmente buscar acompanhar o seu processo e fazer a prova necessária para transformar, eliminar numa decisão definitiva. Elton, o fato de ter uma outra decisão da justiça determinando a cobertura me ajuda? Veja, mais do que ter uma decisão da justiça, o que te ajuda mesmo é fazer a prova, no seu caso, de que, do porquê que, naquele outro processo, a justiça determinou a cobertura de rituximab para a sua doença. É isso que verdadeiramente te ajuda e não propriamente a existência de uma decisão anterior, porque simplesmente existir uma decisão anterior não vincula o juiz, mas o juiz se vincula pelas provas. Então, dentro de cada processo, é preciso encarar isso de uma maneira muito cuidadosa e profissional para fazer a prova. E, como eu disse para vocês, existem excelentes advogados hoje em todo o Brasil, capazes de fazer a análise técnica de um caso como esse. Eu tenho muito orgulho de dizer que os meus alunos dentro da pós-graduação estão absolutamente preparados para lidar com isso e veja. Ah, eu estou, mas na minha cidade eu não vejo ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. O processo é eletrônico em todo o Brasil. Basicamente, quase tudo hoje a gente consegue fazer online. Despaixar com o juiz, entrar com uma ação judicial, você pode falar com o seu advogado online, você pode fazer uma reunião com ele online, a ação é inteiramente eletrônica em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, tudo pode ser feito hoje eletronicamente. Até um advogado falar com o juiz, uma audiência muitas vezes é feito online, embora nesses processos nem costumem ter audiência. Então, assim, não se apegue ao fato de que você não conhece um advogado especialista, porque hoje você consegue acessar esses profissionais hoje pela internet, você consegue encontrar bons profissionais que vai trocar documentação por e-mail, por WhatsApp, rapidamente. Então, busque sempre aí profissionais que estão habituados a fazer esse tipo de discussão. Bom, eu espero ter te ajudado, sobretudo tendo te mostrado aí um parecer técnico da justiça para o caso e desejo a você muito sucesso. Que tudo fique bem e se tiver qualquer dúvida, se eu puder te ajudar, deixe um comentário aqui no canal. A minha é sempre um grande prazer poder ouvir histórias e interagir com vocês e é um grande prazer poder ser útil. Que tudo fique bem e até o próximo vídeo.